O Jovelloni criou a dancinha do impeachment, criou Não gostei disso, brincadeira dele É como assim? Qual o contexto disso? Ó o Silvio subindo ai, o Silvio subindo Ele criou a coreografia e soltou o internante Na época do impeachment da Dilma Ah, sério? E acharam o vídeo dele? Aham Vou ver isso ai